E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora novas animações de moderno iFire 3 V3 Feito pelo William Kennedy, by William Kennedy E esta animação aqui de moderno iFire 3, né, vai fazer umas modificações, ó Vocês já podem reparar o jeito que os pedestres estão andando aí, meio estranho Né, isso é por causa da animação nova, olha ali, ó, o armado, ó, que bacana O pedestre ali, a sua gangue, ó, com armas na mão Olha como é que elas andam Isso é devido ao pad.ifp, ó, que altera também Todo mundo anda assim Mas, esta animação é indicada pra quem gosta de utilizar skins de exército Esses skins dos personagens de moderno iFire, qualquer outro, de Call of Duty, tanto faz Call of Duty, né, que eu já até repostei aí com uns packs de armas Que vem os skins juntos Porque, se você utilizar com CJ, aí, o CJ, essas animações Elas vão bugar aí o rosto dele, né Então, é indicado mais pra quem gosta de jogar MTA, Samp, né, o GTA San Andreas Online, aí Nos services aí É bem indicado aí Então, vou demonstrar aqui, ó, um bug, ó, que dá, ó, é o rosto dele, ó O que acontece aqui, ó, o rosto dele Então, é isso que acontece, dependendo do skin aí do CJ, ó Mas, fora isso, ó Olha a boca ali, os dentes dele Então, fora isso aqui, ó, vocês utilizam um skin, por exemplo, militar Vou colocar um que eu tenho aqui Só para demonstrar como é que fica as animações, ó É o que eu já tenho aqui no, do exército, aqui, army Tá muito bacana, ó Aqui, ó Por exemplo, aqui é um skin militar, ó Quando se agacha, ó, ele continua normal, tá vendo, ó Aí você põe uma arma na mão, ó Né, dependendo da arma que você segurar, ó Fica bacana aí, ó Muito louco, ó, muito perfeita essa animação Vou dar uns tiros aqui, ó Né Agora com a Com a Chrome Goon, ó Ele segura no peito, né Deixa eu ver um Com outro personagem aqui, ó Ele segura no peito aqui É porque o colete dos personagens Depende, depende do skin, ó Ele já segura no peito Quando se agacha, ele aponta a arma Muito louco, né O jeito que ele anda também Tá muito bacana, ó Agachado, ó Quando você anda, ó Tá bem no estilo mesmo De moderno AIFARIO Né Quando ele fica em pé, ele segura numa pose bacana também A MP5 aqui Ele é normal Mas quando agacha, também segura Do jeito bacana Né Anda com ela também, ó Tá muito louco Bem tático mesmo Bem tático a animação A AK-47 Também segura com ela Encostada no peito, ó Né Eu gosto do exército mesmo aqui, ó Depende de cada skin mesmo A estrutura de cada skin, ó Parece que tá bem mais levantado já com esse skin, ó Mas quando ele segura Cadê a AK-47, ó Aqui, ó Quando ele se agacha Essa pose é agachada dele Que tá muito louco, ó Na mira Ele andando Ficou muito show de bola Muito show A sniper também, ó Tá bacana, ó Mesmo jeito Funciona com todas as principais armas de fogo Que bacana, ó Isso que é bom Que modifica até As armas De precisão Como a sniper, né Muito bacana E Ó o jeito que ele segura agora Essa daqui é RPG, ó Bem Ela tá agachada, né Ele corre com ela Apoiando ela aqui na No cano aqui No final Quando para Ele fica alisando o cano aqui Hum Que bacana, ó Tá bem legal aí, ó A animação Não sei por que Que ele fica alisando Não sei se é a respiração dele Que faz movimentar o braço, né Mas tá aí Deixa eu confirmar aqui Com as outras armas Como é que estão Bom Vamos ver aqui, ó As armas Tá normais, né Faca aí Tá normais Ó Com duas armas na mão Como é que fica Fica bacaninha também, ó Mas atira normalmente Né Ele atira normalmente Ele mira de boa Para os lados Agora A dupla aqui, ó Já não segura Segura normalmente Né Só para tirar mesmo Tá muito louco Micro use Normal também Aí Agora vai atrapalhar tudo aqui Micro use Deixa eu sair daqui Agora vai atrapalhar tudo aqui M4 Segura Com ela apoiada no peito Normal Meu Deus Meu Deus Agora vai enroscar tudo aqui Vamos ver Deixa eu tentar sair daqui Corre 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 Aqui já não vai atrapalhar tanto Ó Que bacaninha Cutgun Também tá bacana E temos aqui a minigun também, ó Segura normalmente a minigun Normalmente, né Não se agacha Tá normal aí a minigun Tá original mesmo Bacana que os policiais também vêm no estilo tático, né E agora só pra não esquecer O pessoal que usa o controle de Play 2 aí Quando vocês forem andar Vocês dêem só um toquinho de level Pra ele andar Olha como que ele anda Ele anda mirando igual os pedestres no início Como eu mostrei, ó Só um toquezinho no controle de Play 2 No teclado eu não sei qual é o botão que segura pra fazer ele andar Sabe quando você... Tem uma tecla que deve segurar aí no teclado, né Quando você vai fazer aquela missão de roubar a casa do tio Sam Então aí, ó Ele anda lentamente assim, ó Você tem que andar sorrateiramente Né Ele anda com as armas desse jeito aí, ó Só dá só um toquinho Ele já... Anda apontando, ó Muito louco, ó Quando você vai andando bem devagarzinho, ó Essa outra animação, ó Muito louca que ficou Pra ninguém te ver Quando você anda sem fazer barulho Com todas as armas, ó Ele faz esse esquema Se você correr, ó Andar normalmente ele corre, ó Agora se você for bem devagarzinho, ó Né Né E é isso aí, galera Beleza? Tá muito louco Quem quiser Animação É só baixar aí no meu blog E está lá no seu GTA San Andreas Então... Fui! E está lá no seubum E está lá no seu rato Tchau, tchau.